András, beleza? CG na área. Galera, seguinte, vamos aí pro evento Halloween. Beleza, ó. Vamos pegar essa recompensa marota aqui. Vem merda nenhuma. O que a gente tem aqui? Essa arma. Olha que coisa linda, galera. Espantalho, cara. Puta que pariu. Espantalhozinha, meu parceiro. Nossa, galera. Eu acho que eu vou guardar tudo, cara. Eu acho que eu vou guardar tudo, galera. Puta que pariu. Eu queria muito a Espantalho, velho. Eu acho que eu vou guardar, cara. Eu acho que eu vou guardar. Porque eu já vou jogar pouco jogo, porque eu não consigo jogar muito. Eu vou guardar, galera. Vamos jogar o evento. Eu vou guardar esse Spawn tudo, cara. Evento Halloween. Eu tava com saudade. Deixa o like, hein, galera, do evento Halloween. Só o sono. Puta que pariu, cara. Caramba, tô jogando sem a capa do celular, bicho. É bom ou ruim, cara. Parece que o celular vai cair na mão toda hora. Eu vou ter que botar a capa. Galera, eu vou ter que botar a capa, tá? Porque tá embaçado pra jogar aqui, hein. A sensação é que o celular vai cair toda hora. Filha da mãe. Galera, eu vou lá pegar a capa, cara. Calma aí. Eu tenho que pegar a capa. Segura aí, galera. Segura aí. Tá aqui a capa. Segura aí. Agora o bagulho vai ficar neurótico, galera. Agora sim. Cara, é engraçado que esse evento eu sempre jogo mal, cara. Eu sempre jogo esse evento mal. Eu sempre caio em um time ruim. Esse evento aqui pra mim é foda, cara. Sempre acontece alguma coisa que eu sou uma merda. Impressionante, cara. Eu acho que eu não sei me posicionar, tá ligado? Nesse evento? Eu não sei me posicionar nesse mapa. Eu sou muito fraco nesse... Nesse evento, cara. Sem brincadeira alguma. Já tô tomando minhas costas. Não é tudo espantalho, meu atalho. Mas um direta que eu não sei se eu tenho vida dessas... Todo mundo aqui tem espantalho, né? Nisso? Você consegue caber a sua voz. ho. Engraçado Que mentira, cara. Ele deu uma curadinha maneira ali. Vamos lá. Ah, que raiva. Matar. Matar até que eu tô matando na moral. Só não tô dominando ponto ali, né? Quero ser. Puta que pariu. Tem tiro pra tudo que é lado, cara. Isso eu não consigo entender, bicho. Dei a facada no cara ainda. É foda, bicho. Aqui é tiro pra tudo que é lado. É pra cá, pra lá. Ah, galera. Agora que eu tô vendo, cara. Eu também sou burro pra caramba. O domínio tá mudando de lugar. Puta que pariu. Agora que eu tô vendo. Por isso que eu tô vendo o B, C ali em cima. Tá prestando atenção mais me matar os caras, tá vendo? Isso que dá. Filha da puta. Ai, que ódio. Tamo ganhando, galera. Matei 12. Eu matei 12, tô em último. Mas o meu time também tá matando bem. Todo mundo matou... Matou mais que 10. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos. Caraca, galera. Achei que a gente ia perder. Fez só parte daqui. Ganhamos. Fiquei em último, cara. Eu acho. Olha lá. Fiquei em último. Matei 13. Tá bom. Tá ótimo. Tá filé. Tá falando aí das armas. Ok. Quero saber nada disso não, cara. Quero saber. Eu vou jogar mais uma. Vamos receber aqui. Eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer, galera. Eu acho que eu não vou usar. Eu acho que eu não vou usar. Deixa eu mandar assim aqui. Ok. Não vou usar essas merda aí. E vou usar pra quando sair a espantalho, cara. Eu vou ver quantos fragmentos falta da espantalho. Nesse evento aqui eu tenho que ganhar a espantalho de qualquer jeito. Não é possível. 5, 4, 3, 2, 1, Eu acho que na última conta que eu fiz. Eu tô jogando. Ah, pilar ali. . . . . . . e eu só pegando espantalho sou besta não sou besta pai eu ia jogar uma bomba ali mas não deu e aí eu gostei cara do evento desse jeito mudando mudando os lugares eu acho maneiro e aí e aí e aqui já era agora só que a gente ganhou tranquilo e e aí e aí e essa aqui sabe o que eu vou fazer vou tirar já sei que eu vou fazer cara nesse evento aqui não vale a pena eu acho que não vale a pena usar tanato aqui é mais para ruxar vou botar batedor e já era meu parceiro aí o bicho pega e aí o negócio aqui fica ruxando corrigão doido e aí e aí mariana fecha a porta é só gravar jogo começa os barulhos e depois eles não eu 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 E aí 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 E acabou ganhando Vamos ver quantos fragmentos a gente tem Aí que eu fiquei curioso agora Para saber quantos fragmentos a gente tem Daqui Porque se não, cara, eu acho que eu vou jogar um evento Na outra conta Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, vai ser aqui mesmo que eu vou jogar 830 Então é isso aí, galera Vou encerrar o vídeo por aqui Vai ser nessa conta aqui que eu vou pegar ela Se você gostou do vídeo, deixa o like E tamo junto e fui